O que é a Férias? Deixa eu conferir aqui, dia 27, né? Retornaria hoje a fazer os programas nas web rádios ruralfm.net, cj.net Mas eu não vou retornar Não retornei de manhã, nem vou fazer o programa das 11 Por quê? Como eu falei que estava em outro projeto, realmente aconteceu É que eu sou pré-candidato a vereador, certo? É um projeto antigo, um sonho de mais de 20 anos E eu vou começar a realizá-lo este ano, beleza? Por isso que eu não volto mais a fazer os programas Pelo menos até a convenção, até o final da eleição Que ainda tem a convenção para confirmar a minha pré-candidatura ou não Beleza? Então é isso Se vocês quiserem saber mais, fazer alguma pergunta ou algum questionamento Entra lá nas minhas redes sociais, tá? Facebook é Carlito Locutor YouTube, Carlito B. Santos Instagram, Carlito, JR Locutor Tudo junto E o WhatsApp pode entrar também É o 77-981-357-220 Beleza? Se alguém falar alguma coisa Questionar alguma coisa Antes de qualquer coisa Entre em contato comigo Pergunte direto na fonte Tá? Que eu vou responder a todos Aí pelas redes sociais Ok? Um abraço a todos Vamos juntos E aí E aí